Pai querido, somos grátis, meu Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui. Para que ele que saia do seu lado, meu Pai, Deus cansado, mas estão aqui, meu Pai amado, porque o Senhor, meu Pai amado, meu da glória, Senhor, receber um convite, meu Pai. Estão aqui cumprindo, meu Pai amado, meu da glória, Senhor, meu Pai amado, este convite. Meu Pai querido, abençoa cada família, meu Pai querido, abençoa cada Senhor desta comunidade. Pai querido, santo, esta comunidade, meu Pai, que é abençoada pelo Senhor. Só que ele trouxe oabo dele em prato, tem bota. Deixa eu olhar. Ai, ai. vai cair, vai cair vai todo sinal vai todo, vai espaço vai preciso de baixo vai cair 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 tá em quadra vai cair Ah, ah, ah. Ah! Que bom. A boca. A gente vai carir. A gente vai carir. A gente vai carir. É!